Olá, seja muito bem-vindo à minha aula Guitarra Country Moderna. Meu nome é Márcio Alves e em primeiro lugar eu quero agradecer o meu amigo e guitarrista Flávio Gutok e a revista Guitar Player pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir com a comunidade da guitarra. Para mim é uma honra participar dessa coluna sobre Guitarra Country nesta importante revista. Muito obrigado. Nessa aula eu selecionei algumas frases que apresentam uma roupagem mais moderna dentro da linguagem da Guitarra Country, além de destacar o caráter virtuoso desse estilo. Guitarristas como Brent Mason, Brad Paisley e Johnny Highland são grandes nomes da Guitarra Country Moderna e importantes referências para quem quer pesquisar e estudar esse estilo. E mesmo se você não toca ou está começando a estudar a Guitarra Country, saiba que dominar esse estilo pode te levar para outro nível como músico. As frases dessa aula fazem parte do meu curso online GCM Guitarra Country Moderna e foram cuidadosamente selecionadas para você. Saiba mais sobre o curso GCM acessando www.curso-de-guitarra-country.com.br barra inscrição e descubra como se tornar um músico melhor e mais completo estudando a técnica de Guitarra Country. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um presente para você. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um presente para você. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um presente para você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti